Música Na alergia ao níquel, mineral que faz parte da composição das bijuterias e acessórios, é necessário evitar além do uso do metal em brincos colares e pulseiras ou relógios, também o consumo excessivo de alimentos como banana, amendoim e chocolate, além de evitar o uso de utensílios de cozinha de metal que contenha com níquel. Música A alergia ao níquel causa sintomas como coceira e vermelhidão na pele, e surge especialmente em mulheres na época da adolescência ou início da vida adulta. Música Veja outras causas de coceira na pele. Alimentos ricos em N e acento agudo que o UL e os alimentos ricos em níquel, e que devem ser evitados, especialmente em épocas de crise da doença. São dois pontos frutas. Banana, pera, pêssego, cereja, frutas secas, ponto e vírgula e leguminosas. Soja, amendoim, ervilha, feijão, ponto e vírgula verduras. Espargo, salsa, cebola, alface, cogumelos. Coves, espinafre, tomate, ponto e vírgula produtos lácteos. Soro do leite, queijos e margarina, ponto e vírgula peixes. Arenque, atum, sardinha e cavala, ponto e vírgula crustáceos. Lagosta, camarão, caranguejo, ostras e mexilhão, ponto e vírgula molhos. Quete, chup, vinagre e soja, ponto e vírgula bebidas. Café, chá, cacau, vinho, cerveja e sucos de fruta, especialmente de frutas ácidas, ponto e vírgula outros. Fermento em pó, alimentos enlatados, vegetais em conserva. Esses alimentos devem ser evitados ou consumidos com bastante cautela, evitando seu excesso, e observando o aparecimento dos sintomas da doença. Em geral, levam-se cerca de seis semanas sem esses alimentos na dieta, para que os sintomas da alergia desapareçam. Objetos ricos em N e acento agudo que o UL além dos alimentos, alguns objetos também são ricos em níquel, e podem causar irritação e coceira na pele, como brincos, colares, anéis, botões e fechos metálicos em calças e blusas, óculos, pulseiras de relógios e utensílios de cozinha, especialmente panelas de inópolis. Em geral, a alergia causada pelos objetos, é mais leve que a gerada pelo consumo de alimentos ricos em níquel, mas é necessário observar o surgimento de sintomas na pele, é, se necessário, suspender o uso desses objetos. Sintomas da alergia ao N e acento agudo que o UL em geral, a alergia ao níquel causa sintomas como irritação na pele, coceira e feridas especialmente na região das palpebrais, no pescoço, nas dobras dos braços e dos dedos, nas palmas das mãos, nas virilhas, na região interna das coxas, nas dobras dos joelhos e nas plantas dos pés. Para confirmar se é mesmo alergia ao níquel, é necessário fazer um teste de alergia prescrito e acompanhado com um médico alergologista ou dermatologista, que também poderá testar outras substâncias e alimentos, para avaliar se existem mais causas para a dermatite. Veja como é feito o teste de alergia.